A Taça da Copa do Nordeste está em Teresina e foi apresentada na manhã desta quarta-feira 11 pelo governador Wellington Dias no Salão Branco do Palácio de Karnak. Pela primeira vez, o Tour da Taça passa pelo Piauí, pois os clubes de futebol do estado estrearam em 2015 na competição. Cesarino Oliveira, presidente da Federação de Futebol do Piauí, comentou a participação dos clubes piauienses na Copa do Nordeste. A participação da Copa do Nordeste não é que surpreendeu a gente, mas tem sido bem. O River ganhou a primeira partida do Botafogo lá em João Pessoa. O Piauí empatou a primeira partida aqui contra o Motoclube. Ontem à noite empatou com o Salgueiro na cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Então, até o momento de três jogos, nós não perdemos nenhum e fizemos uma boa apresentação. E isso é importante, a continuidade, para motivar o nosso torcedor, para a autoestima do nosso futebol. E acreditamos que, e torcemos para que essa campanha melhore mais ainda. Eliseu Aguiar, presidente do River, time que participa da competição, está confiante na atuação do clube e convida os torcedores a comparecerem aos estádios. Bom, nós colocamos aí 22 mil ingressos à venda, esperamos que o torcedor possa dar essa resposta. Nós precisamos do apoio da torcida, não justifica, por exemplo, uma participação do River em uma competição como essa e o torcedor ficar em casa, ouvindo pelo rádio o que está acontecendo. Tem que ir para o estádio, tem que incentivar. Realmente, nós precisamos, nesse momento, não só do apoio dentro de campo, mas do apoio financeiro por parte da torcida. Nós fizemos um elenco extremamente forte, mas caro, tem um pagamento para ser feito. Então, assim, nós queremos conclamar a torcida para, de fato, vir e vestir a camisa do 12º jogador do River para que possamos empurrar o River para grandes conquistas e grandes vitórias. Em discurso, o Elton Dias fala da necessidade de incentivar o esporte no Estado. Temos um compromisso da gente fazer o investimento ali, para o perdão, para que ele seja adequado nas novas etapas que a presidenta Dilma se comprometeu após a Copa do Mundo. Naquela fase, os 12 Estados que estavam ali para receber a Copa. Agora, vamos entrar numa nova fase. Parnaíba já tem lá. Nós estamos retomando as obras da Vila Olímpica. E agora, nós queremos também fazer com que possamos apresentar um projeto em relação ao perdão. Claro que vamos ter que olhar para outras regiões, Piripiri, Campo Maior, Picos, Floriano, para citar algumas das cidades que são parte do nosso esporte profissional, especialmente o futebol. E não só o futebol, também em outras áreas. A Taça da Copa do Nordeste permanece em visitação hoje, durante todo o dia, até as 18 horas. E amanhã, quinta-feira, 12, estará em exposição no Teresina Shopping. Feira Maria's Work Show. Faça parte desse sucesso. Apareça com a sua empresa, de 14 a 16 de maio. Na segunda edição da Feira da Mulher Moderna do Piauí. São diversos estandes repletos com o que é de melhor e mais atual no mundo da mulher moderna. Uma grande oportunidade para mostrar a sua marca, serviços, produtos e inovações. Maria's Work Show, de 14 a 16 de maio, no Centro de Convenções Atlantic City. Garanta já o seu estande. Oito meia, trinta e três, zero um, zero meia vinte.